O Parque Nino 65, porque o governo dele, nesses três anos, que vai fazer quatro anos agora, ele olhou o Maranhão como um todo, e não só para alguns municípios, e trata o que é mais importante no estado e no nosso município, que é com a pessoa humana. Então, hoje eu volto para o Parque Nino por esses motivos, e também ele trouxe muito benefício para o meu município, onde hoje eu estou à frente da gestão que é o município de Santinês.